Ele vai bater com a perna ruim, é isso mesmo? Vai! Que ruim! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Salve rapaziada do canal do Goleada, Goleada em Campo, mais uma vez, estou aqui com estas feras da bola, feras do campo! Jotinha! Ai, Cali, cali mesmo! Fala aí! Ah, oi rapaziada, sou o Jotinha, tá ligado? Quero dar um momento! E o desafio de hoje é o desafio do basquete, o que a gente vai fazer? Jogar basquete, né? Jogar basquete, só que com a bolinha de basquete vamos bater pênalti, churalti e bola de surpresa, como é que é? Bola pelo alto e tem que dar de primeira! Conhecido como o soccer! E quem vai sofrer é o nosso goleirão, que vai tomar bolada de basquete na casa! Que é o nosso churras, goleiro! E por falar em bolada, o castiguinho é qual? O castiguinho é subir num caixote e levar bolada de todo mundo! Então é isso, bora ver quem machucar primeiro! Ai, toma bolada! Deixa o live, desculpa aí! Rapaziada, antes da gente começar, só vou avisar, são três rodadas pra cada um, então eu vou bater o pênalti uma vez, depois a segunda, depois a terceira, é isso pra todos os chutes e entre todos nós, beleza? Então eu vou começar! Enfie o bufão lá dentro da rede, Fih! Vem! Tá acabo! Vamoooouuuu! Vocês acham como bater o cérebro? Você é louco, ó que eu vou! Se eu, ó, bater o cérebro, ó! Ó! Porque ele vai perder esse pênalti! Que isso! Porque ele vai perder esse pênalti pra UFC! Que isso! Se bater fraca, eu vou pegar! Vai encher a pancada! Caralho! Vai, tu da time! Oi, craque! Vai, erraba caralho! Não, essa daqui eu aprendi lá primeiro, mas não é esse aí do Rio, não? Vai, Yuri Alberto! Ó lá! Yuri Alberto! Yuri Alberto! Perdeu! Perdeu! Boa, laço! 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 1, 2, 3, 4! E aí! Pra que força? Pra que drible? Bora, Jotinha! 1, 2, 3, 4! Ah, errou! O Jotinha vai querer inventar E vai tomar no cu Faz o que você quiser em 5 segundos Bicicleta, valeu 1, 2, 3, 4 Errou Vai 1, 2, 3, 4, 5 Ai, quase Nossa, o negócio fica muito feio indo pra bola E agora é bola no alto Ai, agora Olha o negócio Caralho De primeira, hein, de primeira, hein, rapaziada Olha a merda, olha a merda Bateu bem, bateu bem, bateu bem Mas Murilo, ó, vem Caralho, mandou bem, mandou bem Ó o golaço Ó, mas foi bem, foi bem Ele foi pra trás Ó, primeira rodada, então, como que foi? 1 gol, 2 gols 1 gol, 1 gol e o Jotinha 0 gol até agora, o Jotinha por enquanto vai falar pra ti Eu vou me redimir, rapaziada, relaxa É, ainda tem duas rodadas Agora ferrou Ele não erra a pênalti Cante esquerdo alto Caralho Caralho Se eu bato o 0, eu não erro Se é o cara do momento, bate de letra O que? Peraí, então Se é o cara do momento, bate de letra Caralho Caralho Porra Chupa o Cesar Caralho 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 Ahhhh! Murilo! Murilo! Rumilo! 1, 2, 3, 4! Tosato tá em choque! Tosato tá em choque! E agora a pressão é exclusiva de Tosato. Exclusiva! Gustavo! Ele já entrou em sua psicológica. 1, 2, 3... Ai, 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 caralho! 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 Vale! Que inteligente essa cara. Vai! De coxa! É o Henry que é? De coxa! Eu fui chutar e bateu na coxa! Que caralho! Ai, que isso! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, chama a ambulância lá. E rapaziada, calma aí, calma aí! Chega o saludo, chega o saludo! Caralho! Caralho! De bike, netosato, de bike, netosato, de bike! Olha! Foi bem, mas isolou. Resumo da rodada? Resumo da rodada? Resumo da rodada? Dois... Eu tô com... Total, total, total. Total, eu fiz quatro gols no total. Murilo, três. Jotinha, dois. Caralho! Agora o Murilo vai errar todos. Tô com medo, tô com medo. Caralho! Olha eu chegando, né? Vai, vai! Ô, Jotinha, Jotinha! Pra ganhar, você tem que fazer todos dessa rodada. Sem pressão, tá? Os três. Sem pressão. E você tem que errar todos, né? Sem pressão. Chupetinho. Pega mais! Boa! Deslocou, deslocou! Errou, hein? Errou, hein? Errou, hein? Errou, hein? Arranhee! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! E aí, Sustra? Tô, zato! Mais atualidade, meu. Tô, zato! Tô, zato! Tô, zato! Não é bola, é o jogador. Vai lá, vai lá. Não é bola, é o jogador. A gente vem, ó, na malícia. Um vídeo aula. Na malícia. Não importa quantos passos, não importa qual é a bola. Você, ó, tem que ter esse espírito de compaixão e confiança assim. Caralho! A bola foi no meio. Ficou em choque. A bola foi no meio, o César não pegou, pô. Vai. Um, dois, três, quatro. Ih! Tirou muito, mano. Ladrãozão. Vai. Um, dois, três, quatro. Aí! César Humilhado, parte um, dois, três, quatro. Ai! Toma, churras! Toma! Fica deitadinha aí, tá com sono. Tem que fazer! Um, dois, três, quatro! Como vocês fizeram churros com a bola de futebol americano? Murilo respira por aparelhos neste desafio. Vai, César. Vai, César. Vai, César. Vai, César. Vai. Um, dois, três, quatro. Eeeeeee! Tá quatro, quatro. Três, três. É isso. Dominou de coxa. Opa! Opa! Valeu, Rick Tricks. Mas agora é o meu momento. A minha coxa foi lá pra trás. Ei, agora é o meu momento. Chaparro. Não, eu não consigo dominar. Ó, ó. Domino de coxa. Vamo! Eeeeeee! Vai ter rodadinha extra, pelo jeito, né? Tozato! Tá nos seus pés, Tozato. Agora chega onde o Murilo... Tozato, se você fizer o gol, já é garantido o castigo dele e aí rodadinha final nós três pra ver quem ganha. Já errou, já. Vamo! Tomou! Ai, caralho! Passou meu arparo, Murilo! É o seguinte agora, hein? Rodadinha extra. Caralho! Um chute pra cada um, mais uma vez de cada. Mas é a rodada final agora. Rodada final. E agora eu não passo. Se empatar líderes, os dois ganham. Se empatar os dois últimos, os dois pagam castigo. É isso. Bora. Rick Paiva, pênalti você não erra, né? Pênalti eu não erro. Pênalti você não erra. Pode filmar aqui, ó. Pênalti eu não erro. Pênalti você não erra. Eu não erro. Mas quem está forte? Não, eu vou bater igual o Pogba que ele gosta. É a sua maior valia, o pênalti. Pênalti você não erra, Rick Paiva. Não pode errar, Rick. Pênalti você não erra. Não erra. O pênalti você não erra! Não erra! É cara, não erra! Eu não erra! Rapaziada, estou aqui pelo entretenimento, eu sei que eu vou perder. Ei! Ei! Ei, Cezinho! Ih, olá. Lá de novo, Cezinho! Não passar aqui. Bolinhas de Queijo. Já errou, já errou. Já errou, já errou, já errou. Seja o que Deus quiser. Toma! Golaço, golaço. É sem pressão. E o Roberto agora? É sem pressão. E o Roberto na bola? Mateu! Pegou! Resol! Vamos! Vamos, meu irmão! Um, dois, três, quatro! Jotinha, se você fizer o gol, já não pagamos mais castigo. É? Olha o que eu vou fazer. Se eu não fizer o gol, eu estou feliz. Você vai arriscar. Mano, eu vou fazer um bagulho muito forte. Ele vai arriscar, ele falou. Ele vai fazer um bagulho muito forte. Vai arriscar? Vai Juninho Manel! Um, dois, três, quatro! Ai! Quase, 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 quase. Ele não sai um gol esse arrombado. Vai! Um, dois, três, quatro! Aaaah! Toma, Toro! Fez graça, fez graça. Vamos, Toro, vamos! Errei feio. Vocês não sabem quanto eu estou aliviado. Um, dois, três, vai! Um, dois, três! Errei! 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 Chutou pra fora! Chutou pra fora! Chutou pra fora! Eu errei! Eu e o Jotinha já se livramos do castigo. Tozoto tem quantos gols? Três. E você? Quatro. Então é o seguinte, se nessa última você fizer que você vai bater antes que ele, daí acabou e ele não precisa nem bater o dele. Se você errar e ele vai ter a chance de empatar com você. Tá bom. Então volta. Se empatar, os dois pagam castigo. Ah, perfeito. Se empatar os dois pagam castigo. É isso. Vai, Rick. Caralho! Essa aqui eu vou inventar também. Essa aqui eu vou inventar também. Falei? Valeu, valeu, valeu. Obrigadão. Tozoto, se ele fizer, acabou, hein? Aquela. Se fizer, acabou. Errou! Errou! Agora você pode errar, Tozoto. Mas se o Tozoto errar, acabou também. Eu vou errar. Acabou, Tozoto. Tozoto! De bike, Tozoto! De bike, Tozoto! Empata! De bike, Tozoto! Empata! De bike, Tozoto! Vai, caralho! Porra! Not possible, mano. Tozoto, rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não é o Santos, mas caiu dessa vez. Qual que é o castiguinho, Murilo? Subir ali e levar boladinha. Então, bora pegar a bola. Fica de frente. Eu vou matar o Tozoto. Cinco, quatro, três, dois, um! Acertei! Acertei! Eu acertei! Eu acertei! Eu acertei que eu vi! Chupa! Foi o número quatro! Eu acertei, eu juro. Foi a única que acertou ou não? Aqui que tá doendo? Zoou, zoou, zoou! É aqui que tá doendo? Tá ardendo, tá ardendo! Acabou! Que que vocês acharam? Gostou? Eu adorei! Olha as costas do garotinho como tá! Caralho, moleque! Muito obrigado! Foi bem aqui, ó! Foi bem aqui! Mostra lá pertinho pra eles! Essas costas saradas! Tão vendo aqui, ó! Foi bem aqui! Nossa! Sem violência! Sem violência! Sem violência! Violência gera violência! Entendeu? É isso! Se você gostou! Curta, compartilha com a sua vabanguela! Tamo junto! E pra acabar, eu vou acertar essa bala de basquete no travessão! Uuuuh! Pim! Música